Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da Ambev, da Operação de Produção, Engarrafamento e Distribuição de Bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, com atuação no Brasil, América Central e Caribe, América Latina e Canadá, controlada pela Bembev, a gigante ali, através da Interbrew e Unbrew, a gente vai ver daqui a pouco a abertura aqui, mas basicamente ali um leviatã do setor, uma operação gigantesca, com 61,75% do capital total aqui. Na tela, como eu disse, a gente tem estruturas acionistas, pela possibilidade de não dar para ler aí, eu dito aqui, na ordem, a gente tem Interbrew com 53,58%, Unbrew com 8,17%, essas duas braços ali da Bembev, a FAS com 10,22% e os outros ali, que é justamente o que tem a negociar no mercado, 28,02%. Evolução do preço desde a última análise, na sequência, a queda relevante, mas nada que mude a dinâmica do operacional versus o setor. Absolutamente nada para avaliar aqui, a lógica continua a mesma, explicada calmamente no primeiro trimestre de 2023, vídeo que está aqui embaixo na descrição, do trimestre do mesmo período do ano passado. basicamente, é importante ver o vídeo, basicamente a operação em setor consolidado com tamanho gigantesco, a operação com tamanho gigantesco, é presa ali num jogo de roubo a monte, certo? Briga contínua por market share, sem muito o que fazer. Inúmeras outras opções de ativos, de investimento na Bolsa, muito mais interessantes, seja por desconto ou dinâmica operacional barra setorial. Sem encher linguiça, a gente vai direto ao do Delegers, com a operação financeira, mostra uma operação estável, setor já muito estruturado e imaturado, que deixa como possibilidade, como dito, basicamente um jogo de roubo a monte, briga contínua por market share. Absolutamente nada que chame a atenção. Vou falar o reportado, mas o orgânico ali não mudaria o que eu estou comentando como cerne aqui da análise. A receitaria com uma queda de 1,2% ano contra ano, ebite ajustado com crescimento de 1,4% ano contra ano, basicamente estável, a margem com alguma melhoria, 31,4% no mesmo período no passado, para 32,2%. Vale considerar a margem, 59% dessa margem vem de Brasil, e se você considerar só cerveja Brasil, é 50% desse ebite. Então nada que... Basicamente uma cervejaria é vinculada ao Brasil em grande, grande parte. Lucro líquido, novamente, estabilidade, uma queda de 0,6%, nada, absolutamente nada que chame a atenção. Fluxo de caixa na tela apenas para informação, para o pause. Na sequência a gente finaliza com o caixa líquido de 10,1 bilhões de reais da empresa. Como comentado, o ponto relevante aqui é a relação entre a operação e o setor, onde a gente vê uma empresa gigantesca, um setor já maturado, no que tange grandes volumes, a gente tem ali espaço para cervejaria artesanal, mas para grandes volumes, completamente maturado, sem muito espaço para evolução ou melhoria, demonstrado claramente no vídeo do primeiro trimestre de 2023, pelos dados históricos ali, contínua redução e aperto em margem, uma corrida run to the bottom, uma corrida para quem vende mais barato, basicamente descontando cada vez mais a qualidade do operacional aqui. E um caixa líquido forte da operação mostra a falta de projetos relevantes que valham a pena. Tendo em vista isso e o custo de oportunidade de outros ativos, outros investimentos, não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a empresa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!